Como melhorar o conforto da sua PCX? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje eu quero trazer a minha avaliação sobre as molas Hyper Pro. Isso, na realidade, tem um vídeo, eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, vai ver depois, que foi na substituição das molas. O que é que acontece? O Pedro da PTP, mandar um abraço para o Pedro, ele recebeu essas molas e ele me ligou, Rafael, primeiro, dá uma testada, avalia, já que você anda muito com a tua PCX, e me passa esse feedback. Beleza, passei lá numa quinta-feira, coloquei as molas, só que no outro dia eu estava com uma viagem já marcada para Natal. Então, mandar um abraço para a galera de Natal, a galera me recepcionou super bem lá no Natal Motofest, e eu fui viajar com essas molas. Fui embora na estrada, eu percebendo que a moto estava muito mais confortável, mas eu tinha me esquecido que eu tinha colocado a mola. Nesse dia eu ainda fiz oito quilômetros de off-road, praticamente é, para chegar na Lagoa do Carcará. Vou deixar também o vídeo dessa viagem para você olhar, porque vale muito a pena, foi bem legal essa viagem. Quando eu estava retornando para Recife, foi quando eu lembrei, rapaz, a moto está melhor por conta da substituição da mola. E aí eu comecei a observar outros testes para poder trazer isso aqui para o canal. Lembrando sempre que toda avaliação que eu faço não tem nenhum critério técnico, não tem nenhum método científico, é apenas uma forma de eu passar para você a minha experiência que eu notei com esse determinado produto, tá? Mas vamos lá. Uma coisa também que eu gosto sempre de lembrar é, a minha moto estava com banco confort mais mola Hyper Pro. E aí você já me pergunta, esse conjunto melhorou muito o conforto da PCX? Cara, esse conjunto melhorou muito, 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 muito. Na realidade, somando o conforto do banco, mais o conforto da mola, está muito boa a minha suspensão. Gostei demais, não precisei mexer em amortecedor. Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui no canal, eu não gosto de gambiarra. O que é uma gambiarra que eu considero? Você pegar a suspensão de uma outra moto, como a mola de uma determinada moto, de um modelo de moto, e adaptar na PCX, o amortecedor de uma determinada moto, como de uma phaser, de uma factor, que o pessoal gosta de fazer, soldar, cortar e colocar na PCX. Cara, isso eu não recomendo que você faça, porque suspensão é coisa séria. Então, o que é que você tem que utilizar? Utilize produtos que foram desenvolvidos para ela. Então, exemplo, tem amortecedores desenvolvido para a PCX. A mola Hyper Pro foi desenvolvida para a PCX. Então, qual é a diferença que ela tem? Ela tem mais elo na sua composição. Consequentemente, ela absorve mais o impacto, e com isso, ela não repassa esse impacto para a coluna do piloto. Lembrando também, que tem um vídeo aqui no canal, mandar um abraço para o Júlio. O Júlio, ele fez um vídeo comigo, que ele tinha o N-Max, e infelizmente, ele não conseguiu manter o N-Max por muito tempo. Por quê? Porque ele tinha um problema grave de coluna. Então, também, eu gosto sempre de falar aqui no canal, você vai investir no banco, vai investir na mola, mas se você tem um problema de coluna, não adianta. A scooter, ela realmente, a suspensão da scooter, sempre foi um problema, porque ela não foi adaptada para nossas vias locais aqui, que são extremamente complicadas de você andar, porque tem muito buraco. Ela é um projeto desenvolvido, e é um projeto para a Ásia, é um projeto para a Europa, onde as vias são muito bem movimentadas. Apesar que a gente lá, em Portugal, se você quiser ver alguns scooter vlogs, tem trecho que a gente passa aqui, e também tem muito baralepípero. Mas, é muito menos do que aqui no Brasil. Mas, assim, vamos lá. Mas, vamos voltar aí para a avaliação da mola. Então, cara, na realidade, a mola, sim, ela é muito boa. Gostei bastante. Só que, como eu estava com esse banco Comfort, que é a junção completa aí de conforto, para você melhorar a tua scooter, um amigo me falou, pô, Rafael, mas seria interessante você testar ela com a mola, com o banco original. Perfeito. Fui na PTP, os meninos trocaram o meu banco, botei um banco original e saí para fazer teste. Andei mais um tempinho com ela, retornei e coloquei meu banco. E, sim, com o banco original, ela melhorou bastante. Não tanto quanto com os dois, que é o banco original mais mola, mas o banco Comfort mais mola. Mas, sim, melhorou muito. Então, assim, na realidade, eu recomendo que, se você puder colocar a mola Hyper Pro, coloque que vai melhorar bastante o teu conforto. Uma dúvida também, que eu sei que vai cair nos comentários, é, perde a garantia se eu colocar a mola Hyper Pro? Então, na realidade, pode, sim, perder a garantia. Então, o que é que eu recomendo? Se a tua moto já está fora de garantia, ou se você também não vai ter problema em relação a perder a garantia da suspensão. Na hora que você mexeu em suspensão, você não vai perder a garantia do teu motor, caso dê algum problema, não. Ela perde no conjunto que você mexeu. É como muita gente também instala um alarme, você vai perder a garantia da parte elétrica. Então, tenha muito cuidado ao fazer esse tipo de adaptação na tua moto, se ela ainda está na garantia. Então, você tem que saber fazer com consciência. Beleza? Mas, vamos lá. Outra coisa também. E o custo para você instalar uma mola dessa? Eu não gosto muito de falar em custo aqui, porque o vídeo vai ficar aí. Eu não sei quando você está vendo isso daí. Pode já estar com preço defasado, mas é mais ou menos R$500. Pode ser um pouco mais. Por isso que eu vou deixar o telefone do Pedro. Ele tem WhatsApp. Entre em contato com ele. Ele manda para outro lugar também aqui do Brasil, caso você precise. Então, entre em contato com ele. Conversa com ele. Vê o preço correto. Mas, é mais ou menos isso. Para você já ter mais ou menos essa noção. Tá bom? E aí, Rafael? Vale a pena colocar a mola ou não? Sim. Eu recomendo que você coloque. Gostei bastante desse conjunto da mola mais banco. Mas, a mola já supriu grande parte aí do meu problema com a suspensão. Então, se você puder investir, garanta a você que o conforto vai melhorar bastante da tua moto. Aí, já me falam. Rafael, mas investir, por exemplo aí, somando um conjunto desse banco. Mas, você vai gastar em torno de mil, mil e duzentos reais. Vale a pena? Cara, eu tenho conforto. Depende de quanto você ande. Eu fui para a Fortaleza. Foram 850 quilômetros que eu rodei na minha PCX direto. Que não tem conforto que pague isso. Tá? Então, o prazer de você estar rodando em uma moto muito mais confortável é que tem que avaliar para você se vale a pena ou não. Por isso que eu gosto sempre de falar. Avalie. Tente testar. Se você conhecer algum amigo que está utilizando essa mola, já testa ela antes de colocar na tua moto. Mas, no meu caso, sim, eu trocaria tranquilamente. Porque melhorou muito a minha moto. Beleza? Então, essa é uma avaliação da mola Hyper Pro. Não tenho muito o que falar dela. Porque a diferença, basicamente, é que ela vai passar menos impacto aí da suspensão para as tuas costas. Mas, lembrando a você, muito cuidado. Porque também não existe milagre nem salvação para as nossas vias esburacadas aqui no Brasil. Beleza? Então, cara, me segue lá no Instagram, porque você já me acompanha em tempo real. Segue também o Instagram da PTP. Quer fazer manutenção na tua scooter? Cara, vai dar um pulinho lá. O pessoal é muito bom. Tem todos os manuais de serviço. Usam torquemetro para tudo. Você sempre que me acompanha, dá uma olhadinha lá no pessoal também, que vale muito a pena. Se a tua moto está na garantia ainda, aí não. Procura o serviço da concessionária para você não perder a tua garantia. Isso é muito importante, tá bom? Mas, se já saiu, você tem também essa opção para fazer manutenção na tua scooter. Beleza? Então, muito obrigado, Pedro, por ter me proporcionado a fazer esse teste. Trazer esse produto aqui para o canal. É muito importante na hora que a gente pode melhorar o conforto das nossas scooters e passar isso aqui. Tá bom? Então, já se inscreve no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter. E quando a gente pode estar avaliando um conteúdo como esse, é bem legal para o canal. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!